Boa tarde, boa tarde meu povo, pedem ação mais um vídeo a santa paz de deus com todo o povo abençoado aqui direto de tanque novo baía calorzão aí de quase 40 graus nós em cima desse isopor aqui tá os meninos ali tudo cozido já começamos de manhã montar lá já tá tudo montada praticamente tá indo mostrar pra vocês a vagona aí ó tudo escorada olha gente que essas escoras aqui é rápido demais tá vendo ó é só jogar uns caiba aí chamado caiba ou ripão tá vendo ó uns caiba ou ripão é só jogar a laje tudo em cima primeiro e depois é só sair marrando aí fazer uma garga aí de 1,30 até 1,40 aí o aqui ó o ripão é onde a viga aqui tá mais próximo da outra é só dividir o meio e pôr ripão aí marra ele nos trilhos da laje e depois vem só com as escoras aqui ó encostando as escoras embaixo e apertando tá vendo aqui ó tá tudo escorada e aqui ó o vão aberto tá vendo o que eu não vai dar um pouco de claridade aqui para o salão espaço um vão livre tá vendo eu tá ali um ajudante outro pedido nós três aqui começamos jogada de manhã cedo agora já tá tudo em cima já tudo escorado tá tudo no jeito e sabadão vamos fazer o concreto aqui sem método concreto tudo na mão bitorneira e no balde encher tudo no balde aí ó não tem concreto usinado aqui então é tudo no balde ó beleza e eu vou subir ali eu vou mostrar para vocês como é que tá em cima ali e Oi gente vocês gostaram do vídeo aí curto compartilha tiver alguma coisa para comentar um vídeo simples meio aí de obra aí tá bom não pula esse vídeo não assistida aí dá uma força para nós aí beleza tiver um pouquinho paciência de nos ouvir aí de nos assistir faça isso tá vendo ferro seis em cima e aí ó e aí a gente um dia aí ó quatro e meia da tarde agora falta essa pontinha uns ferro lá na frente então tá bem adiantada mostrar para vocês a cada 30 gente um ferro tá vendo ó a cada 30 cm tem um ferro cruzando a viga tá trabalhando assim ó e nesse sentido e os ferros ao contrário tá vendo ferro seis aqui a tela a tela é um pouco mais cara sai mais caro do que comprar esse ferro então comprou ferro aí ferro aí de seis milímetros tá vendo e e aqui gente o rapaz fez as viga tudo de tudo grande tá vendo ó e as viga aqui ó tudo grande 6m e 6m e alguma coisa a última lá da frente é 7,5m e aqui um em cabeça em cima da outra ó ó e aí é só para fazer o recorte no isopor um em cabeça na outra aí fica bastante segura tá vendo como é que tá a ferragem aqui ficou um espacinho em cima da viga que é para encher de concreto e aí tá vendo e aí 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 beleza meu porra lá joana tá montada hoje é quinta-feira sabadão nós vai encher ela com a misericórdia de deus começar 7 horas da manhã e vai ter 15 20 pessoas então vai ser rapidão a gente vai encher ela na a mão aí beleza depois eu vou fazer mais um vídeo mostrando para vocês aí o preço dessa laje o valor do metro quadrado de laje aqui na Bahia tá vendo estamos aqui acabando de pontear já ó gente sol quente demais cara não em cima desse isopor estamos todo queimado já toda essa pecado aqui mas não tem jeito né tem que não dizer tem que trabalhar não pode parar então tem que pedir força a deus paciência e e lascar o palco senão pode dormir não se dormir não faz nada tá vendo ó tudo encabeçado uma na outra aqui ó tá vendo agora essa viga aqui ó ela dá sete e meia ó tá vendo ó fez tudo grande então vai ficar bom demais a laje aí ó beleza isso é mais um vídeo para lerem a ação Deus abençoe pelo carinho um abraço assiste nós aí compartilha comenta se inscreva no canal e deus abençoe a todos beleza fica com deus até a próxima se deus quiser deus abençoe opa então vamos lá tá 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 Obrigado.